Hoje vamos embarcar em uma jornada encantadora pela cidade dos canais e da história, Veneza. Com suas ruas de água, arquitetura renascentista e uma rica herança cultural, Veneza é verdadeiramente uma joia da Itália. Prepare-se para explorar seus segredos escondidos, seus famosos pontos turísticos e mergulhar na atmosfera única dessa cidade flutuante. Então, pegue sua gôndola imaginária e vamos começar essa aventura. Chegamos em Veneza! Hoje a gente vai explorar mais um pouco dessa ilha, que é única, maravilhosa e conhecida mundialmente pela sua beleza. Vamos com a gente! Antes da gente começar a explorar a cidade de Veneza, eu queria mostrar para vocês como a gente chegou até aqui. Bom, a gente veio de carro, tá? É importante falar que se você vier de carro e quiser estacionar na ilha principal de Veneza, você paga bem caro, viu? Era um domingo e o jeito mais econômico que a gente achou foi de parar o carro no estacionamento do supermercado InterSpar Mestre, que fica bem pertinho do ponto de ônibus que te leva para a ilha principal de Veneza. Nós viemos de Londres aqui, na Cali, no ano de 2019. Mas a viagem é barata, né? Gostou R$1,50 por pessoa a cada trecho. Então bonita! E essa entrada aqui que vocês estão vendo é da Piazzale Romana, a gente chegou por ali e mais ou menos todos os turistas chegam por ali também, né, Cris? Sim. Tem um estacionamento aqui, mas os barcos saíram de lá também, para explorar, por exemplo, a Samaco, na Piazza Samaco. Mas você pode andar aqui também. A gente vai andando. A ilha principal você pode andar. E aqui do lado estão as gôndolas. Uma curiosidade é que elas precisam ser obrigatoriamente pintadas de preto. Elas não podem ser de outra cor. Para você ser gondoleiro aqui em Veneza, você tem que passar por um treinamento de mais de 400 horas. Então não é uma tarefa fácil. Quando você chega aqui em Veneza, você já tem esse impacto aqui. Realmente é impressionante. Veneza fica do nordeste da Itália e é a capital da região de Veneto. Em 2009 tinha cerca de 270 mil habitantes aqui na comuna de Veneza. Aqui nessa parte da ilha, cerca de 60 mil pessoas viviam aqui. Para vocês terem ideia, estima-se que 50 mil pessoas visitem aqui a ilha. Ou seja, quase o número de pessoas que realmente vivem aqui. A cidade é coberta por 177 canais, 400 pontes e é formada por 118 ilhas. E a arquitetura de Veneza, essa coisa linda que vocês estão vendo, que torna essa cidade tão especial. E tão visitada, porque todo mundo quer vir aqui para Veneza. Além de ser um destino hiper romântico. Nós somos românticos e estamos no destino romântico. Porque a arquitetura é pura beleza. Destei dessa. Destei da pura beleza. E uma das coisas que muita gente ouve falar sobre Veneza é que a água fede. O que não é verdade. Porque eu acho que a água não está fedendo. Eu li que talvez em algumas épocas de ano possa acontecer por conta das algas. Mas não porque a água é suja ou alguma coisa do tipo. Nós estávamos com medo, um pouco com medo dos preços das coisas aqui de Veneza. Vou falar para vocês que da última vez que eu vim aqui com o Cris, eu não lembro do que a gente comeu. Mas os preços são até acessíveis comparados com as outras dos rãos da Itália que a gente está visitando. Por exemplo, aqui nesse restaurante, a pizza está 8 euros, 7 euros. Tem um café também aqui. E a gente também viu uma fatia de pizza por R$2,50. Então os preços não estão tão diferentes assim. Principalmente antes do burburinho turístico, que é ali na Piazza San Marco. Olha que linda essa ruazinha, Cris. Qualquer ruazinha que a gente anda aqui é a coisa mais linda. Tem uma ilha, faz parte também de Veneza, que é chamada de Murano. E lá eles fazem muitos cristais. É muito famoso pelos seus cristais. Aqui tem uma amostra do que encontra por lá. Esses cristais todos coloridos. Muito lindo, olha, super diferente. Lindo, nunca tinha visto. Olha essas copinhas aqui, 10 euros. E aqui também, muito lindo. Aqui é a Basílica dos Frari. Ela é uma das maiores basílicas aqui de Veneza. Ela foi construída no estilo gótico. E aqui por fora já dá para ver a beleza dessa basílica. Ela fica aqui no coração do bairro de São Paulo. Acabei de checar o preço das gôndolas aqui. Você paga 80 euros. Podem ir 5 pessoas na gôndola. Agora são 30 minutos de passeio. Talvez se você tiver com mais gente, tipo 5 pessoas der para dividir. Eu acho que vale a pena dar esse passeio, será? Comenta aí se você pagaria. O inacreditável aconteceu, Cris. A gente passou e viu... Spritz 3,50 euros. Isso daqui é inédito. Principalmente aqui em Veneza. A gente nunca esperava. A gente está no... Não sei. Manuel Café. Manuel Café. Ó, Spritz 3,50. Isso aí é herérrimo. Herérrimo. E a cerveja 3 euros. É bom. Vamos lá. Depois de parar nesse restaurante para beber o Spritz, a gente viu que tem outros bares que é o mesmo preço, 3,50 euros no Happy Hour. Então de 3 a 5 talvez seja um bom negócio você sair para tomar uns bons drinks aqui em Veneza, que é mais acessível. E é que eles vendem muito desse canole pequenininho. Vou comer. Que canole eu amo. Esse é de baunilha. Bem crocante. Uma delícia. Eu amo demais canole. Sério. Muito gostoso. Vamos provar uma pasta autêntica de Veneza. A gente está bebendo a base de pizza ultimamente. E aqui a gente achou um preço bem bom. Aqui é 6,50 o comodoro. E com pesto 7,50. Então, óbvio que a gente vai, né? Só molho de tomate. Mas deve ser uma delícia, né? Sim. Se não, a tomate. Hum, que delícia. Vamos lá. Vamos provar uma pasta autêntica. Essa é uma pasta italiana. Essa é a pasta típica da Veneza. Ah, legal. Eles fazem aqui, olha. Tudo na hora que eles fazem. Muito bom. Muito bom? Sim. Que é veloz. Uma delícia. Muito gostoso. Muito bom. E, olha, eles dão nesses potinhos pra viagem. Muito gostoso mesmo. Aqui em Veneza você vai se deparar muito com essas lojas aqui de máscaras venezianas. Aqui é muito conhecido pelo carnaval de Veneza, que é bem diferente do Brasil, lógico. Mas eles usam como fantasias uma tradição a usar essas máscaras. E é uma obra de arte por si só, né? Porque elas são muito coloridas, super trabalhadas e lindas. Mais ou menos 3 milhões de pessoas atendam o carnaval aqui. Tem umas tradições texto medieval, tempo medieval. Mas foi aburrido e começaram a festejar outra vez em 1979, eu acho. É um pouco diferente do carnaval do Brasil, né, Cris? Ele já foi algumas vezes e ele pode falar. Mais vestidos. Gente, gelato nesse clima. Olha, a gente tá passando aqui, meu Deus do céu. Tem até todos os canoles com gelato dentro. Se eu não tenho enganada, tem gelato dentro, Cris. Não é um creme, é um gelato. Então, assim, olha aqui, esses daqui todos com os canes com chocolate. Ai, meu Deus. Tá incrivelmente quente aqui em Veneza. Na Europa como um todo que a gente tá viajando. Eu tô de mãos compridas, acho que tá. É bem levinha essa roupa, mas eu tô com essa roupa porque o meu braço já tá todo queimado. Eu já não quero mais pegar sol nesse braço, por isso que eu vim com essa roupa. Essa pizza é bem diferente que a gente tá acostumado a ver. Parece que ela tá numa massa de focate, quase. É, pizzácia. Olha como essa é inteligente. 5,50, mas é um pedação. É pizza na focaccia. É pizzácia. É pizzácia. E tem vários sabores. Olha esse daqui com azeite. Meu Deus, amo. As opções de comida aqui em Veneza, assim, a cada bloco são cinco. Então, tem que ver o que você tá com vontade de comer pra não comer tudo. Porque tem muita coisa. Descobreta que a Barola aqui é mais barata que em outros lugares da Itália. Verdade. Tem duas razões. Porque não é a Barola Spritz, é Spritz veneziano. É uma variação. E eles tem prosseco aqui perto, terceiro, provavelmente. Que deixa mais barato. Sim. Isso aqui é a coisa mais linda que a gente já viu aqui em Veneza. Tirando as paisagens do arquiteto. Olha isso daqui. 4,20 a fatia. Meu Deus, gente. Não dá, não dá, não dá. Vamos ver mais perto. Olha isso com abobrinha. Já tem umas massas aqui, ó. Saladinha. Nós não resistimos. Tivemos que pedir essas abobrinhas. A gente acabou de comer uma pasta de medir. A gente teve que pedir essas. Não teve jeito. Vamos provar pra mostrar o que é bom. É impossível nossa boca. Muito. Tem um queijo de parmesão aqui em cima. Muito gostoso. Aquele pombo acabou de fazer cocô na nossa mochila. Essa é uma árvore muito boa. Nossa, gente, ele fez um cocôzão aqui na mochila. Melhor lá que lá. Melhor na mochila do que na cabeça, por exemplo. Dizem uma vez, caiu na minha boca. Ai, não acredito. Não, não, eu não vou te errar. Meu Deus. Meu credo, Christian. Chegando em um dos pontos mais turísticos aqui de Veneza, que é a ponte do Rio Alto. Você já vê que quando se aproxima já tem muito mais turista do que na outra parte que a gente estava. Mas honestamente, pro domingo, a gente esperava até mais, gente. Porque hoje é domingo, domingo de sol, início de verão. Então não tem tanta gente assim como a gente pensou. Uma curiosidade sobre a ponte do Rio Alto é que ela já caiu duas vezes por excesso de pessoas. Mas agora dessa vez ela foi construída e agora não cai mais. Quanto foi isso? Você sabe? Não. Quando você, quanto foi construída? Não sei. Por muito tempo foi a única ponte da Canar Grande da Mãe. Isso é a Canar Grande. Se você quiser uma roupa de gondoleiro, está aqui, olha. Tem todos os joguinhos deles. Muito fofo, né? Aqui de cima da ponte do Rio Alto você consegue ter uma dimensão de como a cidade é grande. Uma cidade enorme, com muito turista e uma cidade muito linda. E olha o mundaréu de gente ali, olha ali embaixo. Muito cheia. Aqui na ponte do Rio Alto tem muita lojinha de joia. Joia, cristal, gravata. Mais cristal aqui de Veneza. Provavelmente da região de Murano. Da parte de Murano. Esse aqui é o transporte público aqui de Veneza. É um ônibus praticamente, só que não é um ônibus, é um barco. Você paga o unitário dele e você pode parar nos pontos que eles têm, pontos específicos. É de fato como se fosse um ônibus mesmo, só que é um barco. É tipo um metrô. Tem aqui todos os horários, pra onde vai. Tem as linhas também, como funciona. E funciona super bem aqui também. Bom, pra dois dias 35 euros. Um dia tá 25 euros. Pra você lidar por 24 horas. Tem plano família ali também. Mas aí você tem que considerar se vale a pena ou não adquirir esse ticket do dia, né? Se você vai querer dar o rolê aqui, se você quiser explorar mais. A gente vai fazer tudo andando. Dá pra fazer a maioria das coisas andando também. Só se você quiser ir pra outras ilhas. Se eu não me engano, você precisa pegar os barcos. Essa bandeira aqui é a bandeira de Veneza. Ela tem esse leão, que é muito característico. Nós vimos, inclusive, esse leão na Croácia. Vocês lembram? Quem já assistiu o vídeo da Croácia? A gente viu em Izadar. O PUC foi parte da República Veneza. A gente viu exatamente esse leão lá, porque eles foram parte da República Vendá. Tem muito canal ali em todo lugar. Tava falando pro Cris, na região que a gente tava, a gente não via tanto. E o Cris, eu pensei que fosse em toda a Europa. Ele falou, não, é mais na região da Sicília que tem. Só que agora você encontra em vários outros lugares. E aqui em Veneza tem todo o lugar. Qualquer tem mais turistas aqui, internacionais. Tem tudo que eu quero. Não. Isso é o preço, mais ou menos. Isso são as coisas dessa região. Prozeco. Apera, olha. Veneza. Colocarias uma bonequinha dessa no teu quarto? Você vai ficar com um pouco de medo. Olha o ratinho. Não, um gatinho. Eu ia falar rato. Um gatinho vestido de carnaval. O que? É muito gato. Tem muitos, olha. Olha esse senhorzinho aqui. Eita. Você acha que aqui é a entrada principal? Eu acho. Deve ser. Só os chiquérrimos chegam aqui de gôndola. Essa loja é uma das mais lindas que a gente viu aqui desde a entrada. Da fachada dela até lá dentro. Estou sentindo. É verdade. Um beijo. É uma espécie. É uma espécie tão detalhada, tão rica. É tão muito linda. Olha. 30 dólares. 30 euros ali. 45. Só os preços. E a entrada daquele restaurante, hein, Cris? É, mas... Chique. Chique, R1. Estamos aqui na famosérrima Piazza di San Marco. A Piazza di San Marco é a única praça de Veneza. E aqui tá sempre cheio de turista, fotógrafo e pombo. Tem muito pombo aqui. Foi aqui também na Piazza di San Marco que aconteceram todos os eventos importantes da história da República de Veneza. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. A Basílica de São Marco e os mosaicos são lindos. Impressionantemente bonitos. Incrível mesmo. É muito dourado. Merece toda a atenção. Que ela tem já né? Mas ela merece. Merece toda a atenção. Muito linda. É impressionante. A Basílica de São Marco é impressionante. A beleza dela é incrível. A Basílica de São Marco foi construída por volta de 830 d.C. Ela também foi construída durante o Império Bizantino. Ela tem três estilos misturados. Bizantino, mosaico, gótico e romanismo. É impressionante né? Linda demais. E aqui do lado da Basílica de São Marco era o palácio do Doge da República de Veneza. Que era o líder da República de Veneza. Esse palácio é totalmente conectado à Basílica. E o Doge residia aí até o século XVIII. Os Doges governaram Venecia desde o século VIII até 1797. E depois foi tomado por Napoleão e controlado por Austria até 1866. E em 1866 se tornou parte da Itália, do Reino Itália. Aqui você já consegue ver perfeitamente a influência do estilo bizantino. Por conta dos mosaicos da fachada aqui da igreja de São Marco. Música 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 Começou a chover e agora acho que chiou um pouco mais a chuva. Estava chovendo mais forte. A gente está aqui na sombrinha. Mas olha como continua linda a cidade. Mesmo com chuva, mesmo com tudo. É incrível. Chuva de verão. Vai passar eu acho. A gente está aqui tentando achar a Praça Piazza Roma que a gente veio. E tem muito restaurante aqui, né? Tipo, em todo lugar que você olha tem restaurante. A competição é grande aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que a gente tenha conseguido passar um pouco da beleza de Veneza. Não esquece de deixar seu like, seu comentário. É muito importante para esse canal crescer. E é isso. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.